Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de novo. Agora vamos começar um assunto, daqui a pouquinho, sobre a perseguição que já começou, né? A gente já conhece esse filme ao ministro da Educação, o novo ministro da Educação, nomeado. Mal tomou posse, né? Nem tomou posse ainda, já foi indicado, já vai tomar sua posse, já está no diário oficial e já está tomando pedrada, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Primeiro, vamos lá, você que não está inscrito ainda no canal, por favor, inscreva-se no canal para receber notificações sobre vídeos. Você que também pode dar o seu like no final, pode compartilhar esse vídeo para ajudar a divulgar esse trabalho, essas ideias e aí a gente vai seguindo a vida, né? Obrigado pelo prestígio que tem me dado até aqui e vamos seguindo. Toda hora a gente vai ver uma perseguição. Quem... acho que no fundo, no fundo, é um problema de eleição, sabe? A eleição parece que no Brasil nunca acaba, nunca acaba. Pode ser quem for. Não interessa se é Collor, se é Lula, se é Dilma, se é Temer, se é Bolsonaro, Fernando Henrique, não interessa. A eleição não acaba, ela tem que ter terceiro, quarto, quinto, tudo. Gente, a eleição acabou. A discussão agora é... O ministro vai fazer um bom trabalho? Ele é capaz disso? Ele tem formação para isso? Porque a perseguição já está. A grande mídia no Brasil hoje está muito esquisita. Ela só tem um lado. Ninguém mais presta para ela. O governo não vale nada. Parece que não está fazendo nada. Os milhões e milhões e milhões de reais jogados na economia para evitar o pior. Não presta. Não serve mais nada. Então, está tudo ruim mesmo. Mas a discussão é se a escola é laica, né? A escola é laica? Bem, deveria ser, né? Mas o que acontece é que uma lei federal sobre ensino religioso está em vigência. Está valendo. E quem fez a lei? O Congresso, a Câmara dos Deputados. E quem são esses seres que aprovam a lei assim? Representantes do povo, eleitos diretamente pelo povo. Para que, então, essa briga, gente? Se o povo quis assim, está tudo bem. Está tudo bem. O ministro foi pego aí numa palavra que ele estava dando. Olha, presta atenção. Quando ele disse sobre a educação de filhos que dói, educar filho dói, dói mesmo. Quem é pai sabe disso. Deixa de hipocrisia. Você que é pai sabe disso. Largar para lá é mais fácil. Educar dói. É complicado. Foi isso que ele quis dizer, gente. Ele falou assim, algumas mães nem vão gostar do que eu vou falar aqui. Não, mas o que ele estava dizendo é isso, gente. Educar dói. Punir, seja como um castigo de ficar caladinho no quarto, sem internet, sem whatsapp. É muito desagradável. Contrariar é sempre muito ruim. É isso que ele quis dizer. E outra coisa, ele estava num ambiente eclesiástico. Estava numa igreja. Estava falando como pastor. Agora, a grande mídia está insinuando ao Brasil. E, graças a Deus, nós não somos tão idiotas assim para acreditar nessas coisas. E que ele vai transportar aquela conversa intimista ali dele com seus membros e vai levar para as escolas, para as universidades. Ah, para com isso. Para, para, para. Está ficando feio. O que é isso, gente? Claro que ele não vai fazer nada disso. Ele tem formação. Ele é um doutor em educação. Tem experiência. Eu conheço o doutor Milbo de quantos anos. Encontrei com ele tantas vezes nas reuniões da igreja presbiteriana. O que é isso? É um cara tranquilo, do diálogo. E fala, calma. Não, para com isso. Para. Está feio. Ele vai fazer um ótimo trabalho. A escola vai continuar laica no papel. Porque, na prática, eu já fui diretor de escola, já fui professor de escola de educação básica e superior. Não sei como ele funciona. Na prática, o professor carrega a sua identidade religiosa. Escapa aqui, escapa ali. O aluno carrega a sua identidade religiosa. Ele tem que ser assim mesmo. Não tem que se esconder. Então, ele vai dar o ensino dele secular, entre aspas. Ele vai passar o conteúdo. Ele vai discutir a matéria filosófica. Todos os assuntos que vierem à tona. O professor está ali. Vai debater. Mas ele não tem como desvincular de dentro de si a sua opção religiosa ou o seu ateísmo. Tivemos um ministro ateu. Qual foi o problema, Fernanda Tati? Qual foi o problema? Ficou oito anos. Fez as maluquistas lá. Fez as coisas boas, as coisas ruins. Aí, ficou lá. E ninguém reclamou dele. Não reclamou? Esse pessoal que está batendo agora no ministro. Não reclamou, não. Diz que era ótimo. E ele é ateu. Não tem nenhuma fé religiosa. Outro é católico. Outro é da Umbanda. Outro é espírita. Gente, o currículo é de educador. Ele vai lá e faz seu trabalho. Ministro, estamos com você. Tenho certeza de que vai fazer uma ótima gestão nesse confuso, atrapalhado e difícil Ministério da Educação. O povo brasileiro está com você. É o que interessa. Valeu, presidente Bolsonaro. Boa escolha. Ótima escolha. E temos certeza que o trabalho vai ser bem feito. Valeu, gente? Não esqueça de dar seu like aí e ajudar a compartilhar o vídeo, hein? Meu abraço. Não esqueça de dar seu like. E aí, gente?